Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Olá, vem comigo, vem, vem, vem! Panorama Materiais de Construção, Descontração... Muita informação, descontração e ó, coloca mais água no feijão, coloca mais mistura no seu prato, porque eu cheguei e eu quero almoçar com você. Mateusão, já coloca pra gente... Ah não, peraí, peraí, não é o Mateus, né? É o Naka, né? Naka, solta a buzina pra gente aí, Naka! Tá certo, hoje ele tá ligado, hoje ele tá ligado. Põe um Mateus pra nós aqui então, Naka, vamos ver se você tá... Pega o dedinho aí, enfim, vai! Aí ó, 99273-2760, participa com a gente, você que tá na nossa live, tá? Você pode compartilhar, você pode aí já curtir, você pode também comentar, que daqui a pouquinho eu vou mandar aquele abração pra você, tá bom? E claro, que você que não tá participando com a gente, você só tá na TV, você só tá no rádio, vai lá nas nossas redes sociais, manda aí, culturatvc.jpnewsms, tá bom? Pra que você participe, pra que você interaja, porque esta bagaça aqui é feita pra você que tá do outro lado. Então esse programa é feito pra você e por você, tá bom? E claro que aqui você é bem-vindo, tá? Eu, mais uma vez, peço licença pra entrar na sua casa, pra deixar você bem informado com as principais notícias do setor policial, tá? E hoje o nosso programa está especial, tem muita coisa rolando, tem muita matéria do setor policial pra você aqui de Três Lagoas e aqui de toda a nossa região. Vamos trazer os principais destaques que você vai conferir no programa de hoje? Olha, a Polícia Federal apreendeu um traficante com 720 quilos de drogas aqui em Três Lagoas. Olha aí, olha aí a ervinha do mal, foi apreendida aqui em Três Lagoas. A polícia também identificou o corpo do motorista encontrado dentro de um caminhão aqui em Três Lagoas, né? Infelizmente, esse motorista aí acabou morrendo. Daqui a pouquinho você vai saber um pouquinho mais sobre essa situação. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma mulher com 875 gramas de cocaína escondida dentro de baixo da blusa, no ônibus. Ela tava com essa cocaína aí, sabe onde? Você vai saber daqui a pouquinho aqui no nosso pulseira de prata. Todos os detalhes, você e eu juntinho até as 13 horas, no nosso pulseira de prata que está no ar. E olha, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros foram acionados na tarde de ontem pra atender uma ocorrência de chamado de achado de cadáver, na verdade. Isso é aquilo que a gente falou aqui na escalada. O corpo era de um motorista que acabou falecendo durante a madrugada. Mas só no início da tarde é que o corpo foi localizado dentro de um caminhão aqui em Três Lagoas, na saída pra São Paulo. O Alfredo Neto tem as informações. A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Perícia Técnica foram chamados pra comparecer no início da tarde de ontem em um posto às margens da Avenida Ranulfo Marques Léo, na saída pra São Paulo, aqui em Três Lagoas, após um motorista de 38 anos ser encontrado sem vida dentro da gabine do caminhão. Por volta das 12 horas e 35 minutos, funcionários de um posto de combustível e também de um restaurante estranharam o fato do caminhão que teria que sair de manhã pra fazer as entregas em Três Lagoas estar até aquela hora parado e o motorista não ter sido visto. Os funcionários do local disseram que na noite anterior ele teria conversado com os funcionários, estaria bem, tranquilo e teria dito que ia dormir no caminhão. Os mesmos estranharam o que teria acontecido e chamou o corpo de bombeiros que foi até o local e acessando a ventarola da janela do caminhão, os militares conseguiram abrir a porta e localizaram o motorista dentro da boleia deitado no banco do caminhão já sem vida. O SAMU foi chamado e atestou o óbito do motorista e solicitou a presença da Polícia Civil e da Perícia. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas. A perícia técnica acredita que a morte tenha sido natural, já que não havia sinal de violência, não havia nenhuma marca no corpo e o caminhão estava devidamente fechado. O caso vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. A família do motorista, que é de Santo André, interior paulista, veio até Três Lagoas para poder fazer a remoção do corpo e levá-lo para a cidade onde vai ser feito o velório e o sepultamento. O irmão da vítima também veio junto com a esposa do falecido para levar o caminhão que estava no pátio do posto na saída para São Paulo. Após o irmão da vítima conseguir realizar as entregas que faltavam aqui em Três Lagoas, o caminhão que estava carregado de sofá foi levado para Santo André, onde a vítima residia com a família. Tá certo, muito obrigado Alfredo. É um caso que agora vai ser investigado. O que será que teria acontecido com esse motorista? Será que teve um mau súbito ali dentro do caminhão? A polícia está tentando descobrir, está tentando chegar ao que teria acontecido com ele. O fato é que infelizmente acabou morrendo aqui em Três Lagoas, que chamou muita atenção porque não tinha sinais de arrombamento, não tinha sinal de nada ali. Então agora a polícia trabalha com morte natural. A gente vai acompanhar esse caso. O Alfredo com certeza vai trazer mais detalhes para a gente aqui no nosso pulseiro. Tá bom? Ó, vamos mudar de assunto. Eu quero falar para você, atenção, você que quer ter um carro novo para tudo que você está fazendo. Para tudo. Eu tenho uma dica super especial a você. Ó, está aqui na tela, Autoeste, Chevrolet, condições especiais para você que quer fazer aquele consórcio. E claro, né? Sai com aquele carro zerinho, zerinho. E hoje nós estamos recebendo ela aqui no estúdio. A Ana já está por aqui. E aí, Ana, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Tudo bem? Estou bem. Como é que você passou o fim de semana? Bem, graças a Deus e você? Bem também, graças a Deus. Ô, Ana, vamos falar de coisa boa então? Vamos. Condições especiais da Autoeste para o pessoal que está em casa, para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores. Eu quero ter um carro zero. Só que antes eu quero te perguntar o seguinte. Todo mundo tem dúvida, inclusive até eu tenho dúvida. Sim. Quais são as diferenças de consórcios aí? Quais são os melhores tipos de consórcios que você pode fazer? Enfim, porque eu não quero pagar como se fosse financiamento. Porque o financiamento, você já falou aqui no programa, que nós pagamos dois, três carros. O consórcio e as condições da Autoeste é para quebrar isso tudo, né? Para quebrar tudo. Uma taxa fixa, né? Independente do prazo. E tem diferença de consórcio para consórcio, né, Rodrigo? Porque assim, o consórcio em si, que é a união de pessoas e vai entregar o bem na assembleia, esse método é igual para todos. Porém, cada administradora tem um jeito de se trabalhar. Então, assim, você tem que procurar saber o jeito que a administradora trabalha. Por exemplo, hoje você estava falando que está querendo um Onix, né? É, rapaz. Que é o Onix vermelho. Isso, zero bala. Inclusive, vamos ver aí se a gente vai negociar lá na Autoeste para fazer um consórcio lá e vamos ver o que vai dar. E vamos sim. Por exemplo, se você optar pelo crédito de 100 mil reais de um Onix, vamos pensar assim. Você automaticamente, você fecha um consórcio, um crédito, um crédito de 100 mil reais e você dá uma entrada, um lance de 50 mil, você acha que você tem 50% de lance em qualquer lugar. Só que qualquer outro administrador, o teu lance não é em cima do crédito, em cima do crédito mais as taxas. Então, o seu poder de lance, ele não é de 50%. Ele vai para 42%, dependendo aí a taxa de administração de algumas administradoras, seu percentual, seu poder de lance vai para 38%. E com nós, do consórcio, né, Autoeste Chevrolet, o teu lance, a tua entrada é em cima do crédito. Então, você não perde esse poder. Porém, muitos não sabem. Eles só vão lá, contratam, encaixam a parcela e está resolvido. E não tira todas essas informações. E o cliente, vocês, né, telespectadores e ouvintes, vocês têm que ficar atento nisso. Porque senão você acha que você tem 50% que já vai sair, vê que não contempla, porque não é o 50% e sim o percentual menor aí do teu lance. E aí, aquele cara que quer um carro de imediato, ele fica naquela, né? Ah, eu dou um lance, mas não saio aqui, ele fica meio preocupado. Na Autoeste não tem disso. Não tem, inclusive, porque nós temos um time de especialistas, né, que nós trabalhamos dentro do que você precisa, dentro da sua necessidade. E vai te passar tudo sobre o que realmente é um consórcio, uma carta de crédito. Para você aí estar bem amparado e fazer o melhor negócio. Ou seja, tem todo um acompanhamento, né? Ana, o pessoal que está em casa acompanhando a gente, vamos passar o endereço da Autoeste, o pessoal vai lá acompanhar e falar contigo. Inclusive, se você for lá, atenção, se você for lá, fala que você veio no pulseiro aqui, tá? Daquela moral para a gente. Qual que é o endereço? Avenida Ranufo, né, Leal Marques. O número 1881, telefone 3221000. E um recado bem importante para vocês aproveitarem aí, que nós estamos com uma promoção na taxa de administração de 35%. Bacana. E essa promoção só vai até amanhã. Então aproveite, nós falamos aqui do Onix, porém você pode comprar qualquer marca de veículo, tanto zero como seminovo e aceitamos seu carro como lance. Olha que bacana, olha que legal. Leva seu carro lá, conversa com o pessoal lá, com certeza você vai ser bem atendido, bem atendida, tá? Não esquece, ó, 6732211000, Alto Oeste, aqui em Três Lagoas, Ana, obrigado, tá? Muito obrigada, Alto Oeste aí, realizando o seu sonho, né? E eu vou passar lá. Pode ir, tô te aguardando, obrigada. Valeu, Ana, obrigado, tá? E ó, já tá ficando comum, a cada feriado prolongado é a mesma notícia. PRF flagra motoristas embriagados nas rodovias que cortam aqui Três Lagoas. Nesse feriadão de Tiradentes não foi diferente não, tá? Veja na reportagem de Flávio Veras. Outra feriado, sai feriado e a história é sempre a mesma. Motoristas são flagrados dirigindo bêbados nas rodovias da região de Três Lagoas. No último feriadão prolongado, por exemplo, foram realizados quatro flagrantes por embriaguez ao volante, sendo uma pessoa detida. Outros quatro motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro, mas foram autuados pela mesma infração. Em relação ao número de acidentes, foram registrados três e uma morte. Quarenta e oito motoristas foram multados por intrapassagem em local proibido. Setecentos e quarenta e sete pessoas foram fiscalizadas e mil oitocentos e seis veículos passaram pelo procedimento de fiscalização durante a operação. Além da fiscalização, a PRF também desenvolveu diversas ações de conscientização, entre elas o cinema rodoviário e também palestras dirigidas. Já neste tipo de ação, o balanço divulgou que duzentas e trinta e três pessoas passaram pelas atividades, sendo motoristas do público em geral e profissionais. Como eu disse, são ações importantes, a Polícia Rodoviária Federal trabalhando bastante pra trazer a segurança dos motoristas, né, que vão pegar as BRs aqui na nossa região. Não só a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual também, enfim, estão nas BRs, nas PRs aqui da nossa região, tá bom? Vamos falar de coisa boa porque a promoção explosão de prêmios está na reta final, hein? Faltam 12 dias pra você concorrer a um carro 0KM, isso mesmo, você pode levar pra casa um Renault Kwid novinho, novinho, basta você comprar nas lojas participantes, preencher o seu cupom e pronto, você já tá concorrendo, tá? Ó, um abração especial ao pessoal da Olho Vivo Vistorias, Sorveteria de Alaboca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stock Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, sorteio no dia 6 de maio. Marca essa data na sua agenda, hoje tá complicado, hein? Dia 6 de maio, ao vivo pela TVCHD, mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN de comunicação. Juntos, a gente faz a diferença. E olha, o jovem foi preso e um adolescente apreendido após praticarem esportes, calma lá. Rodrigo, ele estava praticando esportes, estranho isso, né? Jovens praticando esportes e vão presos? Mas peraí que eu vou explicar essa situação pra você. O que esses jovens fizeram pra serem presos? Eles estavam praticando o que seria um arremesso de peso, sabe aquele arremesso de peso? Que você pega o peso e vai e joga, sabe? É, eles estavam praticando esse tipo de esporte. Mas, pasmem, não era peso não, era droga. E eles tentaram arremessar no presídio de Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o pulseiro de prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, o fato aconteceu no último domingo, dia 24, por volta das 9h40 da manhã. E as câmaras de monitoramento flagraram toda a ação. Segundo a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comprecer nas imediações da penitenciária local, onde o indivíduo teria arremessado objetos para o interior do presídio. Fato constatado através das câmaras de monitoramento que flagraram o homem trajando bermuda de cor azul, camiseta e boné de cor preta, arremessando os objetos. E logo em seguida, fugiu do local rumo ao passo, rumo ali a uma vegetação que tem nas mediações. De posse das informações, imediatamente os policiais foram até a parte dos fundos da unidade penal, onde visualizaram dois indivíduos conduzindo bicicletas, sendo que um deles apresentava as mesmas características do homem que arremessou os objetos na penitenciária. Ao perceberem que seriam abordados, um dos suspeitos arremessou um objeto no chão, ali na lateral da via. Foi realizada a abordagem, sendo identificado como jovem, 19 anos, e um adolescente, 16 anos. Foi efetuada então a busca pessoal, nada de listo foi localizado com ambos. Ao verificar o objeto arremessado, os agentes constataram se tratar de uma bola de futsal de cor branca, com várias descrições iniciais ali, escrita em caneta azul. Ao serem questionados sobre o ocorrido, negaram a autoria. Mas, esse jovem de 19 anos apresentavam as mesmas características, estavam com as mesmas vésbicos, as mesmas roupas, flagradas nas imagens. Em contato com o chefe de equipe de penitenciária, o mesmo relatou que, após buscas no interior da unidade penal, localizaram apenas um embrulho contendo maconha, que após apesar, totalizou mais de 83 gramas. Diante dos fatos, os autores, as bicicletas e a droga, juntamente com a bola, foram apreendidos e encaminhados até a delegacia de polícia para as devidas providências. É, rapaz, o negócio foi feio ali, hein? Foram jogar bola, mas jogar bola diferenciada, recheada de maconha, de crack. É, rapaz, complicado. Ó, vamos pro intervalo comercial rapidinho? A gente volta já já. Mas, ó, eu quero saber quem tá participando conosco, Matheusinho. Pode encher a tela pra gente? Olha aí, ó, mandar um abraço ao seu Nilton. O seu Nilton passou hoje aqui nos estúdios, aqui da TVC. Ô, seu Nilton, tamo junto, viu? Forte abraço pra você, obrigado pelo carinho. Vamos lá, parte pra próxima. Aí as meninas do restaurante, ó, estão ligadinhas com a gente lá, assistindo a gente. Essas aí que fazem as marmitas, né? As nossas marmitinhas aqui da emissora, cuida da gente também. Tamo junto. Bora. Aí a dona Severina. Ô, dona Severina, um beijo pra você, viu? Beijão. Essa aí é que cuida da limpeza aqui dos nossos estúdios, deixa tudo, tudo tininho, brilhando. Obrigado, viu, dona Severina? Beijo pra você, tá, sua linda? Tamo junto, ó. Vamos pro intervalo de volta já já com mais informações do setor policial. Aqui no meu, no seu, no nosso, pulseira de prata. Volto já. Pulseira de prata. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata De volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela sua TVC, canal 13.1. Ótimo comecinho de semana pra você. Que essa sua semana seja repleta de muita paz, muita saúde e abençoado, tá? É o que eu desejo pra você que está aí do outro lado do rádio. Hoje eu vou dizer pra você, ô Ricardinho, hoje está difícil o negócio aqui, viu? É, está enrolando aqui a língua, não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu estou precisando tomar, eu estou precisando tomar uma água, né? É, não, há água, cevada eu não tomo, cevada não, 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 é só depois. Brincadeira. Olha, vamos seguindo com o nosso programa aqui, porque a Polícia Civil encontrou um cadáver parcialmente carbonizado, enterrado em um sítio, em Aquidauana. O Eduardo, chega comigo de Campo Grande e tem as informações. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Bom dia, Rodrigo, e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. A Polícia Civil encontrou na última segunda-feira um cadáver parcialmente carbonizado em um sítio no distrito de Cipolândia, em Aquidauana. Os suspeitos do crime foram identificados ontem e um dos envolvidos foi preso. De acordo com informações levantadas, após denúncias anônimas de que um homem teria sido assassinado e enterrado na região, os investigadores da primeira delegacia de Polícia Civil de Aquidauana localizaram o corpo do homem enterrado em uma vala extremamente rasa. A vítima foi identificada como Tibério Ribeiro Amarilho, de 35 anos, natural de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. Ele estava na cidade de Aquidauana há poucos dias para a montagem de um armazenamento de grãos em uma fazenda da região. O exame necroscópico concluiu que a vítima foi esgorjada, ou seja, teve a região do pescoço cortada, levando à morte por asflexia e aspiração do próprio sangue. E depois foi parcialmente carbonizado a fim de ser ocultada suas identidades. O autor do crime foi identificado na manhã desta quarta-feira pelos investigadores da primeira delegacia de Polícia Civil de Aquidauana após intensas investigações. Trata-se de três homens, um morador distrito e outros dois de terenos. Conforme testemunhas ouvidas pelo delegado titular da primeira delegacia de Aquidauana, Jackson Frederico Duvale, os suspeitos teriam registrado a prática do crime por meio de um vídeo feito em um aparelho celular e estariam gabando-se do feito antes de fugirem da cidade. Na tarde de ontem, os investigadores da secção de investigações gerais de Aquidauana e Terenos prenderam um dos três envolvidos no crime. Até o presente momento, restam dois suspeitos foragidos. Os indiciados responderam por homicídio qualificado e também destruição e ocultação de cadáver. Agora, deixa eu falar um negócio pra vocês. São machões, tá? São machões. Praticam, vão lá, filma, faz toda essa barbárie aí e aí foge, né? Né? Foge. Complicado, mas a polícia conseguiu prender um e com certeza esse aí vai dar com a língua nos dentes. Vai falar e com certeza a polícia vai chegar e vai conseguir prender esses outros dois aí. que vão parar atrás das grades onde é o lugar deles. Que barbaridade isso que vem acontecendo ali em Campo Grande, né? O crime comendo solto ali na capital do estado. E olha, quantas vezes mais nós vamos ter que falar aqui no pulseira sobre casos como esse que vem acontecendo, né? Isso aí é a famosa queima de arquivo, né? Mas a polícia já tem as informações e logo, logo vai chegar na autoria, nos autores, nos outros dois autores desse crime bárbaro aí lá em Campo Grande, tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa. Panorama, materiais de construção, opção ideal pra você reformar, pra você construir. Tubos, conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral. E ó, ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação pra sua obra. Atenção, panorama, materiais de construção, os melhores preços, as melhores condições de pagamento você encontra lá, viu? Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone, anota aí, anota. 3, 5, 2, 1, 16, 8, 4. Anotou? Vai de novo. 3, 5, 2, 1, 16, 8, 4. Mandar um abração especial a toda a equipe aqui, ó. Panorama, materiais de construção, 3, 5, 2, 1, 16, 8, 4. É a sua melhor opção. Vamos seguindo com a nossa pulseira. E um homem que transportava 720 quilos de drogas, foi preso pela Polícia Federal na tarde de ontem no bairro Jardim Alvorada. O repórter Alfredo Neto tem mais informações de mais essa mula do tráfico. Para você que está me acompanhando agora, deixa eu chegar mais perto aqui. Você que está me acompanhando agora, você sabe o que é mula do tráfico? São aqueles criminosos que são contratados pra carregar essas drogas. Ou seja, aí cai e quem cai é o mula, não é o traficante. O traficante paga pra realizar um serviço sujo e quem aceita se lasca. Ele foi preso na tarde de ontem e a gente tem as informações. Alfredo, põe na tela do pulseira. A Polícia Federal apreendeu 720 quilos de maconha em um Jeep Compass no final da tarde de ontem aqui em Três Lagoas. Um homem de 25 anos que estava sendo monitorado pela Polícia Federal por tráfico de drogas, acabou sendo abordado no bairro Jardim Alvorada. Durante buscas no carro, os policiais encontraram o carro todo abarrotado com drogas. A droga foi pesada, totalizou 720 quilos. O homem relatou aos policiais que teria pego a droga em Campo Grande e que receberia R$ 2 mil para levar o entorpecente até o estado mineiro, o estado de Minas Gerais. Lá, ele receberia o valor assim que entregasse o entorpecente. O celular dele foi apreendido para que a polícia faça uma triagem e consiga descobrir quem é o vendedor e quem é o comprador da droga. O homem, depois de autuado, foi levado para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, aonde irá acompanhar o processo em regime fechado. Já o entorpecente, depois de catalogado e pesado, foi levado para um galpão da Polícia Federal e será incinerado posteriormente. Bem inteligentão, né? Bem inteligentão esse indivíduo aí, né? Tentou passar a perna nos policiais ali. Agora, você viu o carro? O carro estava lotado. Não tinha lugar para mais ninguém. Só ele e a droga ali. Viu os policiais? Acabou tremendo a base, entregou tudo. Enfim, parabéns à polícia atuante aqui, próximo à cidade de Três Lagoas, na nossa região. Bom, gente, ó, vamos para essa aqui. Não temos tempo mais para nada. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na sequência, vem aí a Tati, trazendo o programa A Casa e a Sua. Eu volto amanhã, a partir do meio dia e meia, com mais um Pulseira de Prata. Prata, beijo no seu coração. Ótima terça-feira, ou comecinho de semana. Tamo junto. Abraço. De Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você. Sempre o melhor. É sempre o melhor.